Bora lá rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui e nesse vídeo eu quero contar pra vocês quais são as duas primeiras renovações do Inter para a temporada 2023. Apesar de ter situações bem encaminhadas, os dois nomes que vão puxar a fila serão dois nomes que talvez vocês não esperavam serem os dois primeiros nomes de renovações para 2023, mas eu quero contar aqui pra vocês quais são os moldes desse negócio que já estão encaminhados, a palavra do executivo de futebol William Thomas que falou sobre esses dois nomes e também o número mágico da direção para a manutenção do elenco para a próxima temporada e o número exato de jogadores que devem deixar o Inter em 2023. Vamos então rapaziada falar mais do Internacional por aqui, antes disso não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, dá essa força, o teu like e a tua inscrição são muito importantes aqui no canal para a gente seguir alavancando os conteúdos, tá certo? Esse vídeo e todos os outros sempre também com a parceria da KTO, a melhor banca de apostas do país, kto.com. Bom, você vai entrar lá, você que não tem registro vai fazer o seu registro e no teu primeiro depósito tu tem a oportunidade com o meu código Lucas Dias de ganhar uma bonificação de 20% em cima desse teu primeiro depósito, colocou sem pila, ganhou 120, não perde tempo e corre lá na KTO, tem Inter nesse final de semana, Inter e Atlético Paranaense, eu tô apostando numa vitória do Inter aqui no Beira Rio neste sábado 9 da noite, tá certo? Bom pessoal, eu quero falar sobre essa projeção de 23, os nomes que ainda tem que renovar, permanecer no Inter, o Inter tem que comprar ou não, e eu quero explicar essas situações e falar sobre os dois primeiros nomes que são as renovações hoje mais concretas, porque tem situações encaminhadas e outras hoje concretas, de fato de renovações. Por exemplo, o Vitão e o Wanderson vão ter um novo contrato, então eu não posso considerar como renovação, o Inter tem que comprar o Wanderson, o Inter tem que comprar o Vitão. Inclusive, lá em BH, antes da partida contra o América, o William Thomas deu uma entrevista pros colegas que lá estavam e falou que a situação dos dois segue encaminhada. A situação do Wanderson, que são os 4 milhões e meio de euros, mas o Inter tá se apegando numa cláusula contratual de número de partidas, enfim, de produtividade do Wanderson, pra, ativando essa cláusula, efetuar a compra dele junto ao Krasnodar, lembrando que o contrato de empréstimo do Wanderson até o final desse ano. No Vitão, o Inter tem uma situação tranquila, inclusive deve estender essa situação de negociação que o Inter já abriu com o representante do jogador e com o Shakhtar Donetsk também, lá pra próxima temporada. Por quê? O Vitão tem contrato de empréstimo com o Inter até junho de 2023, então o Inter não quer se afobar e ter pressa nessa situação do Vitão pra não correr nenhum risco. O Inter tem a informação também, assim como eu já tinha trazido aqui no canal, de que o Shakhtar deve dificultar esse negócio, tá? Bom, sendo assim, eu quero falar sobre as duas primeiras renovações, que são das Torres Gêmeas, Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado. Essas serão as duas primeiras renovações do Inter para 2023. Explico por quê? Porque esses jogadores têm vínculo com o Inter, pertencem ao Inter, o passe deles pertence ao Inter, então de fato o Inter tem que renovar o contrato desses dois jogadores. E o Inter vai renovar por mais uma temporada com cada um deles, inclusive deve ser anunciado juntos, essa situação o Inter quer anunciar juntos, ah, junta a renovação do mercado e do Moledo, que deve ser até mais a temporada de 2023. O William Thomas também falou sobre ter uma situação bem avançada e que tem uma ótima relação, um ótimo contato com o representante dos dois jogadores, mas eles devem sim permanecer no Inter para a próxima temporada. O argentino Gabriel Mercado, de 35 anos, e o Rodrigo Moledo, que também tem 35 anos, mas os dois devem sim ficar para a próxima temporada, já está tudo muito bem alinhado. Assim como está em relação ao Wanderson, tá? Só para tranquilizar vocês, em relação ao Wanderson também está tudo muito bem alinhado, em relação ao Vitão, que ainda o Inter está em um processo muito mais inicial de negociação, tá certo, pessoal? Bom, existem outros nomes que aí podem deixar o Inter, que não pertence ao Inter e a tendência é que não fiquem. Por exemplo, o Mikael, que tem contrato junto ao Inter de empréstimo até junho de 2023, mas pode deixar o Inter já no final da temporada. Enfim, são casos e casos, mas os quatro casos, obviamente, mais importantes para a permanência no Inter são esses. Até porque, por exemplo, o Kaique Rocha tem emprestado ao Inter pela Sampdoria, mas ele tem contrato até o final de agosto da próxima temporada, então o Inter ainda nem está fazendo nenhum tipo de movimentação para a compra do Kaique Rocha, que é um valor baixo ali na casa de um milhão de euros. O número mágico que eu citei anteriormente aqui no vídeo é um número que foi estabelecido pela direção, tanto para manutenção quanto para saídas. O número mágico é de 80% de manutenção do elenco atual do Inter. Esse é o número. O Inter quer manter 80% do elenco. Sendo assim, um número em torno de 5 a 6 jogadores devem deixar o Inter na próxima temporada. Eu vou trazer um vídeo amanhã sobre esses nomes, esses primeiros nomes que com certeza deixarão. Vamos avaliar outros aqui também com vocês no canal. Tá certo, pessoal? Quero saber de vocês a opinião. Pode deixar nos comentários. Tem que renovar com o Mercado e Moledo? Tem que renovar com o Mercado? Tem que renovar só com o Moledo? Não tem que renovar com nenhum dos dois? Tem que renovar com os dois? O que você está achando dessa situação? Interage aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todo mundo. Tá certo? Não esquece. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Ativa as notificações por aqui. Dá essa força. O teu like e a tua inscrição são muito importantes. Eu volto ainda hoje para falar mais do Colorado por aqui. Tá certo? Um abraço e até a próxima.